A CIDADE NO BRASIL Agora só falta fundir o mega-misseto nela. A cerimônia pode enfim começar. Depois que eu te perdi, eu fiquei tão arrasada que eu andei até uma caverna para morrer. Eu queria muito te ver de novo. Foi aí que eu achei o mega-misseto, por puro acidente. Quando eu toquei na substância negra, a minha mente foi invadida por conhecimento. O mega-misseto fragmenta e absorve a consciência de quem faleceu. Eu sabia que se a sua consciência estivesse lá também, haveria um jeito de trazê-la de volta. Eu só tinha que achar o receptáculo certo. Quando voltei ao vilarejo, implantei o mofo do mega-misseto nos moradores. Assim eu poderia controlá-los, fazer testes. Fiz experimentos em centenas de pessoas, só para achar alguém perfeito para você. Tentei até aumentar a eficiência da busca, criando um parasita que chamei de Cadu. Mas nenhum experimento deu certo. Alguns, como a Alcina, chegaram perto da perfeição, mas a maioria virou o licano. Certa vez fui procurada por uma organização que se propôs a me ajudar. Dei a eles um pouco do mofo e seu DNA. Mas eles só geraram outra falha. Evelyn. No entanto, não foi um fracasso total. Graças a eles, eu soube da Rose e senti que ela seria o receptáculo perfeito. Houve interferências, mas consegui verificar a adequação dela. Agora, concluí minha pesquisa. Eva, esperei tempo demais para vê-la de novo. Obrigado. 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 Obrigado.